Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortúria e nesse vídeo a gente vai responder uma pergunta também bastante corriqueira aqui é, Alan, eu devo submergir essa caneca numa água fria após trela da máquina? Então a gente vai bater um papo e explicar o porquê algumas pessoas fazem isso e se você deve fazer de fato ou não, ok? Antes de começar o vídeo, aquele recado rápido, se você não tá inscrito no canal, se inscreve estamos com a meta aí de bater 80 mil inscritos agora no mês de agosto, se a gente bater essa meta a gente vai fazer uma super promoção agora no mês de setembro pra vocês que são seguidores do YouTube então dá aquela força se você não tá inscrito ainda, pra poder atingir a marca dos 80 mil, beleza? Vamos lá, ó, pergunta extremamente rotineira, Alan, tirei da caneca, tenho que jogar ela na água? Vamos lá, depende da caneca que você tá utilizando, caneca fortúria a gente não faz você percebe nos vídeos, se você acompanha a gente há mais tempo aqui, se é no primeiro vídeo, se você vai fazer uma maratona nos nossos vídeos você vai perceber que a gente nunca pegou essa caneca e colocou ela na água algumas canecas ficam esfumaçadas quando você faz a sublimação, tira da máquina e não dá um choque térmico nela por que isso acontece? É muito provavelmente por conta da qualidade da resina então se você trabalhar com a resina de baixa qualidade nessa caneca, ela pode ter esse problema e de fato você vai precisar sim dar um choque térmico pra poder evitar que a sublimação continue na caneca então isso vai depender da qualidade da sua resina a nossa caneca aqui não é necessário, alguns clientes gostam de fazer não tem nenhuma contra indicação, você dá esse choque térmico não vai quebrar a caneca você faz se quiser, é opcional, porém em alguns casos é obrigatório ser feito porque se você não fizer vai ficar a fumaça, a imagem fica meio tuva por que? Porque é como se a caneca tivesse passado do tempo na prensa na verdade como você tirou ela da prensa, ela continuou quente e essa resina continuou sublimando a nossa resina quando você tira da caneca que tem uma queda de temperatura ela já dá um stop ali, não é necessário dar esse choque térmico em alguns outros fabricantes é necessário então como eu falei, você fazer a submersão não vai alterar em nada a qualidade da caneca ok? Não vai aumentar o brilho o máximo que pode fazer em algumas canecas você vai dar esse stop na sublimação e resolver esse problema que é um problema da resina da caneca a nossa não vai ter esse problema tranquilo? Então um vídeo bem rápido, bem simples, mas muita gente pergunta a submersão ela é opcional se você trabalha com uma boa caneca e é obrigatória se você trabalha com a caneca de resina de baixa qualidade tranquilo? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima